Quer dizer que entrega em 24 horas? Em 24 horas. E a colocação? Colocação é 4 dias após o pedido. É, carpete express pra você. Tá entrando o Chocur arrebentando a boca do balão. Preços imbatíveis, é isso? É, com certeza. Esse é o Sartori. Tá contando pra mim que os preços são imbatíveis em até 4 vezes. Juros aqui é zero. Em até 4 vezes sem juros? Em até 4 pagamentos. Mostra aqui, poliface. Nós temos o poliface com linha em estoque. Ah. Todas as tonalidades. Ah. Isso aqui em 4 pagamentos. Isso aqui é o quê? Com garantia de 10 anos. Aham, garantia de 10 anos pra você. Ó, da carpete express. Você vai encontrar também. Mostra ali. Aquele é o AT. O AT é o piso melamínico da AT. Não risca. Não risca. Isso é importante, hein? E temos também a linha Classic, que é a linha convencional. Esse você vai dar preço. Esse daí nós vamos fazer a R$ 28,90 colocado com todos os acessórios. R$ 28,90? R$ 28,90. Com colocadores especializados com certificado de fábrica. Ô louco, rapaz. É mesmo? Entrega em 24 horas. 24 horas entregamos e 4 dias pra colocar. Muito bem, ó. Tabacou toda a linha convencional e institucional. Nós temos a linha Alstin a 12,80. 12,80 o metro quadrado colocado? Em 4 pagamentos com todos os acessórios colados. Então, 24 horas pra entrega. 24 horas pra entrega. Colocação aqui? 4 dias após o pedido. Então, segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sábado das 8 às 14, rua Vick 44, na Casa Verde. O telefone Sartori é 0800-555-5454 ou 266-7866. 266-7866 ou 0800-555-4104. Vem pra cá. É Carpeta Express. Em 24 horas eles entregam pra você e colocam em 4 dias. Em 4 dias. Juros 0. Tchau, Vick.